Olá, meus amigos! Então, já estava tudo a dormir tarde? Não, senhor, porque o Vitor Monteiro agora vai cantar, o Diogo vai cantar e o Lajinha vai... Tentar cantar! Então, se ainda não são inscritos aqui no canal do YouTube do Lajinha, deixem já a vossa inscrição, façam já aí um joinha, pessoal, tudo a partilhar com os vossos amigos. Sabem? Lajinha oficial no Facebook, YouTube e Instagram. Temos aqui o nosso amigo Vitor Monteiro, que também está no Facebook, e temos ali o Diogo Martins, que está no Facebook e no Instagram. Como é que é o Instagram? Diogo Martins. Diogo Martins. Vá-nos por dois, não é? Vá-nos por dois. Então merece lá, dois likes. É isso aí. Aquilo não é bem likes no Instagram, é curtidas. É curtidas. Todo mundo a curtir. E agora vamos por ti nós. Meus olhos para a direita e fiz-te aqui. Vamos lá. Três, dois, um. Boa noite do Senhor. Boa noite do Senhor. E agora vamos todos, eu vou começar a cantar. Vou começar a cantar, mas antes de o fazer, é que eu quero apresentar. Eu sou o vídeo sim, eu vou um peio. E ponho aqui a prova, foi numa aldeia pequena, que se chama Alguedra Nova. E a todos os tiros cheveu E o banho da aldeia malda E a todos os tiros cheveu E a todos os tiros cheveu Sobre o conselho de Satan Do destino de Israel E a todos os tiros cheveu E a todos os tiros cheveu E este meio das ervas E a todos os tiros cheveu E o seu conselho é novo E o seu conselho é novo E o seu conselho é novo Quem é que não o conhece É o que é que passa a rir É o que é que nem o conhece Fecha o que se levado Mas é que já não o esquece Eu faço a guarda e faço a rima Eu vou pelo acordeal Faço a guarda e faço a rima Aqui te quero saudar E aqui eu mando o leite E aqui do meu lado esquerdo E aqui do meu lado esquerdo Para mim já não foi um espanto Para mim já não foi um espanto O brilho vai a conselho E o rei do que está no banco E aqui do meu lado esquerdo E eu aguento a casta do rei E eu lhe aviso que não vem só E que este final já é só Tô-l-se bem a acompanhar Seus pais e o seu avô E é que todos querem salvar E é que todos querem salvar E eu calmo e vou deitar nas mãos E eu calmo e vou deitar nas mãos E eu lhe aviso que não vem a ouvir Perpense às maneiras brancas Tu já o estás a enganchar Tu já o estás a enganchar E eu pode ser o primeiro E eu não estive aqui ao meu lado E eu não estive aqui ao meu lado E eu não estive aqui ao meu lado E é que eu conheço qualquer ferido Então... Eu não existo aqui ao meu lado E agora é esse chapéu E agora é esse chapéu Amigo que eu digo bem E amigo que eu digo bem Olha o que foi comigo E já não faz mal de ninguém E outros vieram longe E outros vieram longe Que não tiveram preguiça Que não tiveram preguiça Que vieram junto a Maria E os vêm da Suíça E eu só darei os amigos É que me parto dizer Tenham boa viagem E que o façam com prazer Tu olha bem para ali Tu olha bem para ali Porque aqui já não há tudo Somos um e vai esperar Nas páginas do peito do que E tu também meu amigo E tu também meu amigo Com esta barba encerrada Com esta barba encerrada De bater assim uma vervicha Nem eu bem nem é nada Tomei muitas vezes à noite E a passar a uma noitada E do meu famoso amigo De bater uma barba encerrada Este também está lavado Este também está lavado E o meu cantão me faz pouca Deixou crescer a barba Que nem que só usava mosca E eu trouxe a trouxe a toalha A senhora trouxe a toalha O dia vir de gema Mas o raro é o meu avido Que a senhora é a lente de gema Doce a camisola amarela Que agora não foi a primeira Doce a camisola amarela Que da lixo é para si Mas lese uma camela Vejam a esta senhora Que eu já tenho uma defensa E ela também veio de estrangeiro Esta senhora veio de França E a Nélia também está aí E a Nélia também está aí É mesmo para si que estou a falar O oceano estrangeiro Que nem o monteiro quis beijar E aquela senhora de trás E aquela senhora de trás Oce que já nem espanta Tem um parque de isola bonita Que pertence às barreiras brancas E a senhora também dança E a senhora também dança E a senhora também dança Que não esqueça O que é que a senhora está a fazer Com estes óculos na cabeça Já lança com as mãos do ar Já lança com as mãos do ar Quem canta aqui é um treco E o agente vai receber E quem paga é um trezeiro É senhora que está aí É senhora que está aí Diga-me por que é que está sentada O que é que está sentada É para nos pegar o cabelo Ela está bem perfilhada Há outros que se riem para ir 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 E o que é que está sentada E o que é que está sentada É para nos pegar o cabelo E o que é que está sentada Tu já te estás a esticar, tu já te estás a esticar Nas portas minhas murmuras, que já não está aqui a pisar Confio com as ferraduras É a senhora que está tão séria, é a senhora que está tão séria Que já fez o seu serviço, é para si é Que já fez o seu serviço, esteve a comprar os bilhetes Ninguém já deu bem por isso, mas ninguém pensou a porta E a tribo os que nos disseram eu, que agora não tirou mais no clube Em todo o dia digo eu, e tu cá que diz que é pastis Mas ela pôs levar o chapéu Senhora venha para aqui, e faça-me esta aliança Você que ainda não sou, venha dançar esta dança E aqui pô o volo de ouro, e ali pô o volo de ouro Meu amigo, digo agora Você tem um chão do correio, não deixa que vá embora Porque aqui o abrigo lanjinha, rouba-o e vai-se embora Você ouça meu amigo, valha-me dança e promessa Estima que eu sou negro, e Deus lhe dê muita paciência Porque é teu amor a paz, porque é teu amor a paz Digo eu e digo devagar Eu ainda mal o conheço, mas já o estou a agavar Deus queira que ó meu amigo, não te venhas a estragar Parece ó meu amigo, parece ó meu amigo Tão satisfeito e contente Você não seria tanto Que ainda vai deixar que nos dê-te Tenho um tal amor agitoso Tenho um tal amor agitoso De certo e é pequenino Mas faz o seu trabalho E olha que é tão bem bovino E tem um bem cor bonita Por certo e é breitinho Oh Lívia, olha para mim Oh Lívia, tu olha para mim Eu passo o resto de brincar Oh Lívia, para não chegar a casa Disser-te-me da eu enfermar Porque foste tu que me chamaste Para é contigo dançar Está a receber as mensagens Está a receber as mensagens O certo e é companheiro Já ouvi que amor a paz Mas não é melhor que um luteiro Mas diz que amor a paz E é um bom cozinheiro Disser-te-me da eu enfermar Você quer somente? E ela também é vaidosa E ela também é vaidosa E ela que sabe olhar E até que o bom me sobe Vejo-lhe aquela menina E até que o bom me sobe Ela é a expressão que mais gosta É ver jogar futebol Eu cá já não tenho culpa Eu cá já não tenho culpa Eu só faço a minha rima É que eu sou meu amigo É que eu digo carbojinha Eu é que são os compadres Eu faço a cor e faço a rima E que queres explicar-me os outros Que eu saiba bem a doutrina Desce por instante Ouvi dizer que é vendedor Ele vem demorando antes Diz que está em Lisboa E amigo que é de ti também Ouvi dizer que é da água alga E que é para quem só pensei Eu também o conheço Eu também já o conheço Eu faço um outro mês parte Eu também conheço que é sangue E boa lá é São Marcos E é São Marcos que é sangue ou não? É! Beijo, beijos e camaradas Beijo, beijos e camaradas Palminhas e irmãs no ar Palminhas e irmãs no ar Que todos comando tão fácil Palminhas que vou acabar Me viu porque vai puxando A sua gaita para acabar Me sento que é válvista E o senhor que está lhe sentado De certo que é válvista Tem uma que a mim estou a ver Mas não é suportinguista A minha irmãs no ar A minha irmãs no ar A minha irmãs no ar Já estão os fatos Com as vacias na mão Em vez da mal aliançar Com as vacias na mão Vocês vão ser bem cultivados Não deixem cair o seu gel Estamos amigos agora Estamos amigos agora E eu morri no pau e O senhor que está filmado É de bateria aqui Mas ela gosta mais do regia E o século que está aqui Nós estamos aqui em seu papel E agora pra terminar E agora pra terminar Todo dia eu nunca estou montando Já vi que é trabalhador Já vi que é trabalhador Este homem não vai perder O senhor filmar e beber Faz duas coisas ao mesmo tempo E agora pra terminar E agora pra terminar A descarrada chegou ao fim A descarrada chegou ao fim Pá com copas pelos músicos E agora pra terminar E agora pra terminar E agora pra terminar E agora para terminar, e agora para terminar Que aprendi bem a doutrina Que não deixem de seguir Que aqui o amigo Maginha Para vocês meus amigos Para vocês meus amigos Que ainda não estamos fertos Os homens deixam o marido Também deixo bons abraços E para as mulheres um beijinho E delas não estamos fertos Beijinhos volta É o Vítor Montenho que está a cantar O Vítor Montenho que está a cantar E meus amigos aí Toca a partilhar Oh, meus amigos Isto não tem um truque Oh, meus amigos Isto não tem um truque Um beijinho para vocês Que estão aí no Facebook Monteiro, porquê estás a olhar? Monteiro, porquê estás a olhar? É o Vítor Montenho que está a desafiar É o Vítor Montenho que está a desafiar É lá se começas a cantar Nem de porrada é farta Ouçam bem aos meus amigos E nem de porrada é farta Eu até lorava algumas poças Mas tenho pena do seu fato Mas até faço um apelho Amigos, vos digo agora Que até vos faço um apelho Eu não te dou um burro na boca Tenho pena do aparelho Não tenho pena do aparelho Não tenho pena do aparelho Agora o que vais fazer? Agora o que vais fazer? Se continuas a cantar Se continuas a cantar Ainda te vais foder Ainda te vais foder Eu não perco a minha fé Morrer a não me vou foder Eu não perco a minha fé A única coisa que me pode acontecer É o anjinho a deixar-me a pé Mas tenho certeza que não O anjinho a não me deixa a pé E tenho certeza que não Que amanhã, bem cedo de manhã Vais ter que mudar o avião E eu não digo que não E eu não digo que não Talvez se eu adormecer Talvez se eu adormecer Tu cais um belo coradão Tu cais um belo coradão Foi o que eu vi por aí Hoje também me aconteceu Foi o que eu vi por aí Diz que me vi a buscar E depois apanhei um taxí E agora para a maior fé E agora para a maior fé Eu ando e acompanhei Já vi ali uma senhora Que eu sou um bom companheiro E ela é a nossa amiga Eu é Lilita Guerreira E agora também vou cantar Agora também vou cantar Está mesmo a minha beira E ali para a Maria José Maria José Oliveira Beijinhos todos para mim Ricardo, tu olha bem Beijinhos todos para mim Ela é quem me diz também E não mandou nada para ti Já estamos internacionais Já estamos internacionais E não vivem pelo barril Até já estamos a ser vistos No cantinho do Brasil No cantinho do Brasil Dá-lhe-te? Já estou entrambunhando Ouçam-te? Eu a miri também estás a ver Eu a miri também estás a ver E a ti te tiro o chapão E a ti te tiro o chapéu E és de um grande distrito És do mesmo dia que eu És do Conselho do Sátal E do distrito de Miseu Oh, José, que te gostas das curas Oh, José, que te gosto das curas Oh, meu amigo é José Soura Oh, meus amigues José Soura Oh, meu amigo é José Soura Muito bem! Ele queria dar louvor Queria falar com o Zé Ele queria dar louvor E queria mandar um forte abraço Para o pessoal do Zé Soura Era assim! Boa noite, pessoal É bora, vai! É bora, vai! Boa noite, pessoal Estou-te a fazer Boa noite! É outra vez Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Nós aqui, nós somos grandes Não podemos esquecer Dos nossos belos imigrantes Nossos queridos imigrantes Nossos queridos imigrantes Para todos, boa viagem E que daqui por um ano Volte-lhe com coragem Mas o espero bem mais cedo E façam boa viagem Deus que dê muita coragem Deus que dê muita coragem E que dê muita esperança Um abraço para a Suíça E um beijinho para a França E os outros que estão bem mais perto E os que estão ali na Espanha E esses que também estão mais perto E outros para o Canadá E eles também estão bem lento Os digo, ó meus amigos E todos e para o teu fundo Um abraço para os imigrantes Nos quatro carros de monte E agora para terminar E agora para terminar Este mês já está a dar um açoito Mas eu começo a cantar Estava aqui toda a noite Amigos e camaradas A todos os lhe digo eu Os deixo carinho e abraço E faço bem como eu E todos o meu carinho Do destito de visão E aqui dos meus amigos Obrigado na ocasião Recebam um forte abraço E não vos digo que não E temos-vos bem guardados No cantinho do coração No cantinho do coração No cantinho do coração Agora eu vou cantar Um grande bem-haja Por nos dar a acompanhar Não sejas a desafiar Não sejas a desafiar Que a cantar ou já vos dou tréguas Venho uma aldeia pequena Que se chama Volta Zegra De fazer os vinhos é difícil Não é mais fácil de cantar a lente Um abraço para os nossos coelhadores Obrigado a todos, beijinhos e graças Até breve